Eu só quero A sensação torturante Dos teus lábios brincando nos ver Eu só quero Receber tudo aquilo Que um dia você prometeu Eu só quero encontrar Novamente você Porque a doçura de um sonho Não me satisfaz Sua ausência me leva à loucura Não me deixe esquecer Você Eu só quero A tentação sufocante Do teu corpo cansando o meu Eu só quero Recordar o passado Que no tempo aos poucos morreu Eu só quero Encontrar Novamente você Porque a doçura de um sonho Não me satisfaz Sua ausência me leva à loucura Não me deixe esquecer Você Eu só quero